Olá pessoas lindas, maravilhosas, e aí tudo bem com vocês? Então espero que sim, então já chega dando seu like maroto, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, a ciganinha agradece muito, muito, muito a vocês, se você é novo aqui, venha fazer parte da nossa família, do nosso canal, lembrando que temos preces todas as segundas para os inscritos, o que são essas preces? São preces para abrir os seus caminhos, certo? Para o amor, para o trabalho, para a felicidade, para realmente melhorar, se você está aí na sua vida estagnada, então essas orações, essas minhas preces podem dar uma melhorada, né? Então vamos lá, vamos separar casal hoje, então o que você vai fazer? Primeiro, como a simpatia é muito forte, você vai precisar de um, acender uma vela branca, tá certo? Para o seu anjo da guarda, para nenhuma Kizumba voltar para você, você vai precisar de um papelzinho branco, tá bom? Para que o papel branco? Para escrever o nome da Ditakuja e do seu amado, ou do Ditakuja e da sua amada. Lembrando, pode ser qualquer caneta preta, azul ou um lápis, e qualquer dia, em qualquer lua, melhor lua, lua luminguante, tá certo? Mas se você quiser fazer em qualquer lua, pode, depende muito da sua fé, então você vai escrever aqui, ó, o nome dela, deixa eu ver se dá para baixar mais, O nome da fulana, vou botar fulana de tal, vamos dizer que a gente não sabe o nome dela, né? Fulana de tal, e aqui fulano de tal, é uma simpatia muito simples, tá bom? Você vai pegar um potezinho, pode ser um pote desse daqui, pode ser aqueles potes que você faz até exame de urina de fezes, tá bom? E você vai botar o que aqui? O seu cocô, tá certo? Pode ser o cocô de outra pessoa, não, é melhor o seu cocô, tá bom? Que é para arruinar aí, o relacionamento deles, vai botar aqui dentro, ó, o papel com o cocô, vamos abrir, né? Vamos dizer que aqui está o cocô já, você vai tacar, e vai botar o que? Um ovo, tá certo? Esse ovo pode ser bom, pode, depois ele vai ficar podre, essa relação só vai arruinar mesmo. Um ovo você tem em casa, o cocô é só esperar, né? Que ele vai vir. Então, você vai pegar, vai fechar, e vai balançar. Não tem que ter nojo não, viu? Depois você lava a mão, não é para sujar aqui tudo não, viu? Você vai balançar, né? E vai pedir a quem? Você vai pedir a um eixo que você quer, ou uma pombadilha que você quer. Se você não quiser, você pega e pede a um eixo aí que está solto, para acabar aí com essa relação, tá certo? Isso daqui você vai levar para onde? Você pode levar, botar no lixeiro da sua casa. Lembre que está fechado, então não vai feder, tá bom? Vai botar no lixeiro da sua casa. Pode jogar em esgoto, bem nojento. Outro lugar, pode passar do lado de fora e jogar para dentro do cemitério. Então, você pode levar esse lugar para lugar bem ruim, bem ruim mesmo, tá certo? Então, é isso. Lembrando que não esqueça de acender sua vela para o seu anjo da guarda, tá certo, meus amores? Ó, dá aquele like, se inscreva aqui no botãozinho vermelho e venha fazer parte da nossa família. Beijo, beijo e tchau, tchau. Que Deus nos abençoe sempre, meus amores.